Sons amados amigos, gostaria de apresentar um tópico para vocês de extrema importância, que é o seu pecado já está perdoado. Antes, convido-te a orar. Querido Pai, obrigado por teu amor. Quero neste momento apresentar esta lição aos meus irmãos. O pecado já está perdoado. Que o Senhor nos acompanhe neste momento. Permito que esta mensagem tenha impacto forte no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amados amigos, algumas vezes, nós como seres humanos, temos feito algumas perguntas diante de Deus. Será que o meu pecado já foi perdoado por Deus? Muitas vezes vou à igreja, oro, mas sinto-em como se o meu pecado ainda não tivesse sido perdoado. Mas será que já foi perdoado? Eu vou ler alguns textos aqui de extrema importância. Para que os irmãos compreendam em que momento o pecado já tem o seu perdão. E como saber que o meu pecado já foi perdoado. Vou ler alguns textos com vocês. Acompanhem-me. Vou ler primeiro o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14 até 16. O texto bíblico diz o seguinte. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. O livro de Hebreus nos encoraja. Pelo menos nos faz compreender que nós temos um sumo sacerdote. O nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. E este nosso sumo sacerdote entrou no reino dos céus, naquele lugar santíssimo. O lugar que Moisés foi mostrado quando esteve no monte, como diz o livro de Éxodo. Foi mostrado para que edificasse a semelhança do que ele estava a ver. Mas, onde Jesus entrou, foi o lugar original. E até hoje, ele ainda está lá. Ele ainda vai continuar lá, mas brevemente ele vai sair. E se sai, se o seu caso não estiver decidido, você está perdido para sempre. Mas antes que o seu caso seja decidido para sempre, ou para a salvação ou para a perdição, é importante compreender, amigo, que Satanás é o inimigo de Deus. Muitas vezes, Satanás tem criado situações de fazer pensar aos homens que o seu pecado não pode ser perdoado. Às vezes, para quem já orou e pediu perdão, ele tem feito pensar a estes homens que o pecado destes homens nunca será perdoado. Satanás tem feito pensar aos homens desta maneira. Que o pecado que você cometeu nunca será perdoado. O pecado que você cometeu, por mais que você faça orações, Deus não vai te perdoar. Ele tem feito este trabalho nos últimos dias. Fazer com que homens e mulheres pensem que o Senhor Deus não lhes pode perdoar. Mas o que a Bíblia nos ensina neste momento? A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo. Que neste momento está no lugar santíssimo. A interceder por nós. A executar o trabalho de julgamento. A interceder e a orar por nós. Basta que nós possamos reconhecer. Basta a gente reconhecer que nós somos pecadores. Pecamos contra ti, o Senhor. Estamos arrependidos. Nós queremos que o Senhor nos perdoe. E decidir nos converter, deixar aqueles pecados. O Senhor Jesus Cristo nos vai perdoar. E o texto bíblico continua dizendo aqui. Que este sumo sacerdote viveu entre os homens. É Jesus Cristo. E o apelo que vem do apóstolo Paulo aqui é. Nós temos que ir com confiança ao trono da graça. Temos que ir diante de Jesus com confiança. Não precisamos de outro intermediário além de Jesus. Para poder interceder por nós. Hoje eu tenho visto pessoas que dependem dos seus pastores. Dependem dos seus padres. Para que façam orações para o perdão dos seus pecados. Amigo, o padre não pode perdoar os seus pecados. O pastor não pode perdoar os seus pecados. Nem eu não posso perdoar os seus pecados. O único que pode perdoar os seus pecados é Jesus. E sabe em que circunstâncias ele pode perdoar o seu pecado? Vem comigo no livro de 1 João. Capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Diante de Jesus. Ele é fiel para nos purificar. E nos justificar dos nossos pecados. O único que pode nos perdoar é Jesus. Não é o padre. O único que pode nos perdoar é Jesus. Não é o bispo. O único que nos pode perdoar é Jesus. Não é o papa. O único que nos pode perdoar é Jesus. Não é o pastor. Não importa o pastor de que igreja. Desde que seja homem. Ele não tem a capacidade de nos perdoar. Mas Jesus Cristo. Ele nos pode perdoar de todos os pecados. Papa é pecador como todos nós. E ele precisa do perdão de Jesus Cristo. Só que infelizmente os papas, os padres não reconhecem isto. E não querem seguir a este Jesus. E não querem pedir o perdão a este Jesus. No entanto a Bíblia nos ensina que somente Jesus é que pode nos perdoar os pecados. Todos nós pecamos. Não existe um homem que é perfeito. Todos nós pecamos. E carecemos da graça de Jesus Cristo. Nós carecemos do perdão de Jesus Cristo. Você que me está a ouvir. Você é pecador. Eu sou pecador. O papa é pecador. O único que viveu entre os homens e que em nenhum dia pecou foi Jesus. E este é que está preparado. E este é que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Todos nós dependemos de Jesus para o perdão e purificação dos nossos pecados. Não existe um homem que tem autonomia e autoridade de poder perdoar os nossos pecados além de Jesus Cristo. Meu amado irmão. Eu posso estar a falar com alguém que tem pensado que o meu caso é sem esperança. Deus nunca vai me perdoar. Eu já matei. Eu já prostituí. Eu já forniquei. Eu estou perdido dentro da igreja. Não amigo. Enquanto Jesus estiver a interceder por nós. Ele está de mãos abertas para poder te receber. E ele diz como de acordo com o livro de Isaías capítulo 1 no verso 18. Independentemente dos seus pecados serem vermelhos como escarlate. Jesus tem o poder e capacidade de os perdoar e os purificar e se tornarem brancos como a pura lá, como neve. Se esta é a sua vontade, ter os seus pecados perdoados, entregue a sua vida a Jesus. Ajoelha diante de Cristo. Confessa os seus pecados a Jesus. Ele tem poder. Ele é poderoso. Ele pode perdoar os seus pecados. Não confia nos homens. Porque a Bíblia diz em Jeremias mesmo em Salmos. Maldito é o homem que confia no homem igual. Papa é homem. Maldito é o homem que confia nele. Você tem que ir sozinho diante de Deus para pedir o perdão dos seus pecados. Não precisa de confiar no homem para poder confessar os seus pecados. E ele poder te perdoar. Olha, você cometeu um mal para mim, por exemplo, insultou-me ou ofendeu-me. E você pede perdão a mim. Eu digo, ah, não há problema. Estás perdoado. Não é problema. Este perdão não tem problema. Mas a pretensão de estar no lugar de Jesus e dizer que o pecado de matar, o pecado de transgredir o sábado, o pecado de adulterar, o pecado de mentir, o pecado de fornicar, eu tenho autoridade de poder perdoar a você? Não. A pretensão de perdoar esses pecados aqui não convém, não pertence ao homem. Jesus é que pode perdoar a você o pecado de transgredir o sábado. Jesus é que tem a capacidade de perdoar a você quando você fornica, por exemplo. No entanto, é importante que você confesse este pecado. Decida deixar. Jesus Cristo vai te perdoar. E há uma condição para Jesus perdoar o seu pecado. Sabe qual é, amigo? Existem aqueles com os quais você não se entende. Existem aqueles que falam mal de ti. Existem aqueles que te odeiam. Jesus diz que você tem que perdoar estas pessoas. 70 vezes 7. 490 vezes. Por outras palavras, tem que perdoar sempre. Todo aquele que não perdoa o seu irmão. Jesus não pode perdoar o seu pecado. Logo, nas muitas igrejas que hoje existem no mundo, muita gente vive sem o perdão de Jesus Cristo. Primeiro porque não perdoaram aqueles que lhes ofenderam. Não perdoaram aqueles que cometeram pecado contra si. Não perdoaram aqueles que lhes fizeram mal. Se este é o seu caso, de ser alguém que ainda não perdoa os seus irmãos, mas que queiram o perdão de Jesus, e antes ter perdoado os seus irmãos, depois de receber o perdão de Jesus Cristo, se este for o seu caso, e você queira a partir de hoje confiar em Jesus, e pedir o perdão somente a Jesus, ore comigo. Querido Pai, obrigado por teu amor, e obrigado por esta lição maravilhosa. Quero te pedir que o Senhor possa estar com os meus irmãos. Eles estão dispostos a entregar a sua vida. Eles querem aprender a perdoar, como o Senhor perdoa. No entanto, antes, nos temos, maravilhoso Pai, aqueles irmãos com os quais não nos entendemos, temos aqueles irmãos com os quais temos problemas, e não queremos até falar com eles. É justo dizer isso a Jesus, porque temos que abrir o coração a ti. E Jesus nos orienta a perdoar a eles. O Senhor sabe que é difícil perdoar este tipo de irmão, mas o Senhor nos diz que perdoa. Neste momento, quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dote do poder do perdão, para perdoarmos os nossos irmãos. E o Senhor também nos perdoa, e que a gente viva perdoando. Até que o Senhor volte, e nós tenhamos os nossos nomes inscritos no livro da vida. Quero te pedir que o Senhor esteja com os meus irmãos que me estão a ouvir. Abençoa cada um deles com o dom do perdão. No nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu querido irmão, pela sua atenção, que Deus te abençoe para sempre. Amém.